Oi, meu nome é o Matheus, moro em João Pessoa, na Paraíba E decidi junto com alguns amigos fazer uma road trip pra Pipa Pipa, Rio Grande do Norte, na cidade de Tibau do Sul, pertinho de Natal Provavelmente você já conhece esse lugar, maravilhoso, lindo, paraíso A gente decidiu fazer uma viagem super rapidinha, de dois dias, três dias, gastando bem pouco E foi bem legal, deve ser sempre bom viajar com os amigos e ter um momento massa Então, assiste o vídeo Ei, mano, não coloca mais uma vez Porque tem que mostrar a foto O cabelo verde Chegamos em Pipa, vamos descer pra praia, só ir no banheiro ali Tá mancando, né, bairro? Mas veio, mas veio O que importa é... Pessoal, vamos fazer um passeio de loja Tá mancando, né, bairro? Sério, bairro? Ó Tá muito engraçado a foto Tá mancando com a bengala Olha isso, que lugar lindo Escorrega aí Aqui não, e aí? Aqui não, e aí? Os outros de uma pessoa, mas não tem tudo, né? A gente tem um de uma pessoa, né? Vamos pra lá Achava que era muito inteligente, né? Aí ia botar a sombrinha num lugar diferenciado, no meio de tudo, assim Aí aqui é pedra, pô, a gente cavou já, ó Tá em pedra Ou seja, vamos ter que voltar Deu certo Aí, Eduard, tu não conseguiu? Beatriz conseguiu Respeita Chegando na nossa casinha Quem é o chefe aí? Quem é o chefe? O pai, o pai O que você fica vendo? Na minha cabeça? Não sei, vamos ver Igual aquele beijo que a gente tem igual Cara, eu tenho igual Que ele perdeu Oi, cara Mas agora a gente tá indo pra descer pra praia de novo A gente já foi pra praia de manhã E agora a gente tá indo pra tomar banho Porque eu tô de banana Pra tomar banho não faz sentido, né? Mas vou Porque vai que a gente tem umas fotos boas Aí tem que tá pronto Tá usando Minha camisa Ó, teu ó Esse bateu É igual De Bruno e Março Não E aí, o que foi que aconteceu Que Eduardo fez? Foi pra praia, né? Não, a gente desceu Estacionou o carro Foi andando Pra praia Aí eu fui no banheiro Tava com a bolsinha Que tava a chave O celular E dei na mão De Eduardo, né? Vai lá, pô Confia Vamos descer pra praia Desceu pra praia Botou o pé na areia Cadê a bolsa? A bolsa com Carteira Chave de carro Véia Ele esqueceu a bolsa Que tava com a chave do carro Se a gente perdesse essa chave aqui O que iríamos fazer, né? Aí lá vai Ele subindo a carreira Lá pra praça Lá E graças a Deus A bolsinha Estava lá Alívio grande Mas quase o perrengue Ia ser grande aqui Tá vindo mais um ex Lá vem De quem será o próximo ex De quem será o próximo ex Praia do amor Praia do amor Ó, a gente vem por esse caminho Até chegar aqui, ó Olha que lugar lindo Eu não sabia que aqui era da mãe Todo mundo vinha, tirava foto Praia do amor E conhecida e tal Mas é muito bonito É isso É isso A noite no centro de pipa É muito legal Tem muita gente diferente Muito gringo Muito gringo, sério Assim, parece que É tipo O recanto Dos gringos E tem uma culinária Super diversa Tanto de comidas Mais regionais Mais nordestinas Quanto comidas Culinárias do mundo todo Então se você tá afim De ter uma experiência Gastronômica legal Em pipa você vai encontrar A gente não encontrou Porque a gente escolheu o mal Então a gente não teve A melhor experiência gastronômica Mas faz parte Essas coisas acontecem Acontece A gente não vai desanimar Por causa disso Até porque amanhã Vai ter prainha Então vamos Sonequinha Pra amanhã acordar bem O host foi muito legal Com a gente A gente tem que fazer O check out De meio dia E aí ele chegou E falou Não, pode ficar até as duas A gente vai poder Voltar pra Tomar um banho E depois sair Eu acho que Ele gostou da gente Ou senão ele quer Cinco estrelas No aplicativo Eu vou dar Mas pode ser aqui embaixo Não, vamos mandar Nossa, que mal lindo Nossa, que mal lindo Olha isso Nossa Praia linda Praia Olha Com água É transparente aqui Praia linda Até lá Olha como a maré baixa rapidinho, olha como tá bonitinho, piscina total, olha isso, que coisa linda, nossa, olha o que é dessa água né, olha que linda Mó paz, mó paz, olha os peixinhos Depois que a maré baixa fica muito bonito, muito bonito, olha isso, fica só a piscininha na borda Agora a gente chega, eu tenho bem pouquinho gente e agora é hora do almoço, meio dia, já tá bem muita gente já Isso aqui é muito bonito, cara, e é muito tranquilo ficar na beirinha assim Então a gente chegou no sábado de manhã, hoje é domingo né, então a gente passa só um dia aqui, mas antes a gente ainda vai tomar um sorvete eu acho E depois também iremos num pôr do sol, mas foi muito bom, a gente conseguiu curtir, descansar, ficou de boa, tava precisando muito disso A equipa é muito bonita, tem praias aqui que eu nem conhecia, essa de Sibaume que eu mostrei agora há pouco, ela é muito bonita É muito difícil falar pra câmera, é muito difícil vlogar, é muito difícil pegar a câmera e começar a falar, mas tem sido uma experiência legal, vou dar um jeito de montar esse vídeo pra que não fique tão sem pé nem cabeça Pela primeira vez eu acho que já tá valendo Praia do Madeiro Dizem que tem muitas escadas É, acho que vale o trabalho de descer as escadas assim Agora a gente se deu conta que era pra ficar de um trai, você traz É muito bonito, muito bonito E esse horário, ó Chapadão lá Eu achava que ia acabar ali, mas não acabou não, né? Tem mais de olhar bonito aqui E esse ó Tchau, tchau.